Bom, companheiros petroleiros e petroleiras aqui de Salvador, nós estamos em frente a Relan, a primeira refinaria da Petrobras, realizando o mar em defesa da Petrobras do Brasil, em conta dos montes do Estado brasileiro. É um montapé inicial de 10 de setembro que está sendo realizado aqui em Salvador. Venha conosco nessa luta contra os montes da Petrobras do Estado.